Pessoal, meu nome é Karen Pecentin e eu sou empreendedora. Eu tô gravando esse vídeo pra compartilhar com vocês uma experiência muito bacana que eu tive e continuo tendo, né? Antes e depois de participar do seminário de inteligência emocional da Polose Coaching. E eu vou te dar uma dica de como alcançar o sucesso em todas as áreas da tua vida. Vem comigo! Eu me senti estagnada, me senti empacada, sem ação, sem saber o que fazer da minha vida profissional, porque eu trabalhei 13 anos como secretária executiva, mas eu queria muito empreender, ter a minha liberdade, a minha autonomia pra fazer o que eu quisesse no meu próprio negócio. Eu conheci a Polose Coaching quando eu participei de uma palestra e eu rapidamente decidi me inscrever pro seminário. E ainda levei junto comigo o Ricardo, dando uma inscrição de presente pra ele, que é o meu noivo. E nada fazia sentido se eu fizesse isso sozinha. Por quê? Na verdade, eu queria mudanças pra minha vida e eu percebi que o seminário, ele podia mudar. Não só a minha vida profissional, mas como todas as áreas da minha vida. E eu tava certa. Então, foi quando eu consegui, de fato, me levantar da cadeira de secretária, né, sair ali daquele período de escravidão que eu tinha, no bom sentido, porque eu colhi muitos frutos dos anos que eu trabalhei, mas eu me sentia, né, eu descobri que eu tava presa, tava limitada a crenças, coisas do meu passado que estavam me impedindo de alcançar aquilo que eu mais queria. E com o seminário, eu aprendi a tomar as decisões e entender que é isso que move a nossa vida, né, que move a gente pro sucesso. E a forma com que a gente faz isso, como a gente comunica, como a gente demonstra, o resultado acontece. Então, na verdade, eu procurei o recurso desse seminário pra ser mesmo uma líder melhor, pra cuidar melhor da minha equipe, né, e, obviamente, buscar ser uma empresária de sucesso. E hoje, além de diretora de vendas independente da Mary Kay, que é uma empresa que eu tô há quatro anos, eu sou também maquiadora profissional e eu tive a oportunidade de me engajar num projeto maravilhoso que é atuar como palestrante também pra Apolose Coaching e passar a ser instrumento num processo de enriquecer ainda mais vidas, né, levando esse conhecimento pras pessoas. E eu tô no processo pra construir junto com o Ricardo, né, o nosso próprio espaço pra palestras e treinamentos e os dois juntos fazermos isso. Então, além de foco no que eu quero, confiança no que eu posso realizar tudo na minha vida, eu me tornei uma pessoa mais paciente, com certeza uma companheira mais amorosa, mais cuidadosa, uma filha, enfim, uma irmã, tia, vizinha, amiga, muito melhor, né, pra todos que me cercam. E hoje, se eu posso te dar uma dica de que vai, na verdade, de fato, mudar a tua vida pra melhor, é que você venha participar de uma palestra comigo e com o Ricardo, né, participe sim do seminário da Apolose Coaching, venha entender o que a gente tá fazendo pra que a gente possa também te ajudar. E se você gostou do meu vídeo, curta e compartilha com seus amigos, tá bom? Um grande beijo e que você possa em breve ter uma vida em abundância como eu tô construindo a minha. Um beijo, até mais, tchau, tchau!